É mostrando açúcar Ah, bem, bem. Bem, bem. Olha, agora está aqui. Ah! Fiquei. Fiquei. Estou me desculpando. Estou me desculpando. O que é isso? Você vai no meio, não é o vento, não é o vento. Não, não é, não é o vento. Olha o que é aqui. E aí O que é isso?